Tô miserável Olha aí, curioso Em cima da ponte aí, lado e direito Boa, vamos falar Temos ali uns 7 e 15, velho Puta, que caralho Porra Que maio ruim da pele, será? Apelação do caralho Oh Baixo o Coliseu tem Mais quebrado Arra Coliseu defende Vamos lá direto Boa, Júlio! 2 Blue Stairs Eu acho que o chão Vamos lá 1 mais . 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 Oh, eu tenho um no escope. . No escopo, cara No escopo, cara No escopo, cara No escopo, cara No escopo Simei No escopo Sergul Simei 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 Oh I 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 Reloading I'm empty give me cover Tossing frag I 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